Perdi tanto tempo, afastando você de mim Joguei ao vento, meus planos e meus sonhos Achando que foi um engano acreditar em um ser invisível Mas percebi que não sou eu E sim você, que faz meu coração bater Você que escreve os meus dias Conhece minha vida, sim, é você Que me aceita como sou Que fez a minha história E me mostrou de verdade Que é o amor Que fez a minha história E me mostrou de verdade Que fez a minha história E me mostrou de verdade 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 Perdi tanto tempo, afastando você de mim Joguei ao vento, meus planos e meus sonhos Achando que foi um engano acreditar Em um ser invisível Mas percebi que não sou eu E se você, que faz meu coração E se você, que faz meu coração bater E me mostrou de verdade 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 Teu amor me arrebatou, me arrebatou Meu desejo é respeito, contigo pra sempre, contigo pra sempre Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer Teu coração, o amor é tão mais doce que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Teu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Contigo pra sempre Contigo pra sempre Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer teu coração O amor é tão mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer teu coração O amor é tão mais doce Yo quero conhecer teu amor Yo quero conhecer teu coração Yo quero conhecer teu coração Amor Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Que tudo que já provém Eu quero conhecer Teu coração Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de vocês O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um vento Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o mistério Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o outro um dia eu fiz Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser A festa não para DJ 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 Gilson Mees Não consigo ir além do teu olhar O que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Achei olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez Eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o mistério Que reflete a imagem de um Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Você é o mistério Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Calir DJ Show de Deus Ao despertar Eu cantarei Teu nome Eu proclamarei No ritmo do Teu coração Levarei salvação Teu fogo em meu olhar brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixará em minha vida estar Esse amor ali meu ser para sempre brilhará Tu jamais me deixará em minha vida estar Esse amor ali meu ser para sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre Teu fogo em meu olhar brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixará em minha vida estar Esse amor ali meu ser para sempre brilhará Tu jamais me deixará em minha vida estar Esse amor ali meu ser para sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre Pra sempre brilhará Esse amor pra sempre Pra sempre brilhará Pra sempre brilhará Pra sempre brilhará Tu jamais me deixará em minha vida estar Isso é amor e eu sei que o coração me brilhar Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Em meu coração pra sempre